Na manhã de hoje nós estamos aqui na Guarda Municipal de Pacajus para fazer uma matéria diferente. A gente sempre tem o costume de vir aqui acompanhar os plantões da guarda durante o final de semana, mas hoje a ocasião é diferente. Isso porque está rolando nas redes sociais áudios e vídeo também de um agente aqui da Guarda Municipal de Pacajus em que ele faz alegações a respeito de um fato que estava ocorrendo na hora do trabalho, do serviço. Bom, estamos aqui para mais uma noite de plantão na Casa do Prefeito. Estamos chegando atrás, olha. Agora a população de Pacajus que se foda, porque a prioridade é aqui. Rapaz, no momento é, só estamos tendo uma viatura, tá entendendo? Até assim, Rodrigo, porque criaram o Getan, né? Acho que o grupamento aí que passou pela Câmara. Aí o Getan quase nunca trabalha, porque é só quando as motos rodam e é dificilmente. É só um grupamento. E criaram o Canil, que são quatro guardas que ficam à disposição do prefeito também. Inclusive o Canil funciona lá dentro da fazenda, que cuida não só dos dois cachorros que vêm da guarda, como os cachorros do prefeito. Tudo é cuidado pelos guardas, que também saíram da escala. E tem o núcleo, que é o núcleo, o serviço de inteligência que o Zé Filho criou também. Que tem dois guardas lá e mais dois tenentes da PM. Aí assim, para fazer ronda no município todinho, só é uma viatura e o efetivo ainda muito pouco. Porque esse negócio dessa ronda aí na casa do prefeito, já tem mais de anos que a gente faz essa ronda na casa do prefeito. E agora estamos tendo que permanecer lá, não é só a ronda. Aqui e acolá ficava, mas agora não. Além da ronda, tem que permanecer lá na casa do prefeito. Até porque ontem à noite, cara, houve uma tentativa de assalto no hospital, certo? E a viatura foi acionada e a gente não pôde sair de lá por conta de estar na residência do prefeito. Então, quer dizer, quem deteu o meliante foi a população e ficou aguardando a chegada da polícia. E para explicar um pouco melhor essa situação para a gente e tal, o que a corporação tem a dizer, a gente vai falar agora com o Jorge Luiz, ele que é o comandante operacional aqui da Guarda Municipal de Pacajus. Jorge, sobre essa situação, o que você, enquanto representante aqui da corporação, tem a dizer? Bom dia. Bom dia a todos. Bom dia, Alex Montenegro. É sempre um prazer participar, né? Eu sempre disse isso, divulgar e dar satisfação do trabalho que é realizado pela Guarda Civil de Pacajus. Adiante desses fatos, a gente tomou conhecimento, né? As redes sociais é livre, né? Então a gente também tomou conhecimento, né? Eu fiquei assim, chocado com tal ação desse guarda nosso, né? Eu não vou citar nome, por questão de ética, né? Mas a gente tem conhecimento, sabemos quem é, é claro. E de antemão, toda guarda, né? Toda guarda, sem exceção, está indignada, né? Todos os companheiros nossos estamos indignados. Por quê? Porque foi uma ação impensada, eu não sei o porquê, né? Ao meu ver aí nos áudios, de cunho até politiqueiro, politicais, pode-se dizer assim. Então eu quero aqui esclarecer o quê? Não tem nada ilegal, não tem nada ilegal, que fique bem claro para a população saber que não é ilegal o prefeito de Pacajus, como prefeito de qualquer cidade, que tenha uma guarda municipal da sua cidade, ela está atribuída à lei, né? Então não tem nada ilegal, é o artigo 4º da lei 628, que é a lei de criação da guarda, que é amparada por uma lei federal, a lei 13.022. Então o que é que diz lá o artigo 4º? Compete a guarda civil municipal de Pacajus no seu inciso 3º. Está aí nas redes sociais, a gente pode até divulgar a lei, através de PDF, é uma lei que está exposto. Então diz lá, manter a segurança pessoal do prefeito, de sua esposa e os filhos. Então é uma competência da guarda. Então ele estava ali fazendo o seu trabalho. Se ele desviou o trabalho, aí já é outra competência, já é outra situação. Então nós não compactamos com isso. A gente está aqui para cumprir a lei, para cumprir o trabalho, né? A gente vai analisar e somos regidos pelo RDI, o Regimento Disciplinar Interno. Temos uma corrigidoria, a gente vai apurar, vai apurar como está sendo apurado. E de antemão, vamos ver o que vai dar. Mas fica isso e esse esclarecimento. Independente de prefeito Bruno, prefeito A, B, C ou D, não importa. É direito dele. A guarda tem obrigação de fazer essa proteção, de dar proteção a ele, a sua esposa e os filhos. Pode ser qualquer prefeito, que fique bem claro. Então isso ficou uma situação chata por isso. Porque é um ato legal. Então não tem nada ilegal. E nós estamos apurando. Vai ser feito o procedimento, dentro da legalidade, é claro. Ninguém leva para o lado pessoal, a gente leva para o lado profissional. Então esse guarda, ao meu ver, não foi profissional. Faltou isso. Não sei o porquê. Eu sempre disse aqui, disse para o nosso secretário, quem tem boca fala o que quer. Isso é uma virtude de cada um. É pessoal, é profissional. Quem tem boca fala o que quer. Agora responde pelos seus atos. Então foi um ato impensado. E está aqui para ser apurado tudo o que aconteceu nessas redes sociais. Jorge, só ressaltando, né? Este ato ocorreu de um guarda municipal aqui de Pacajus, não é? Sim, sim. Um guarda municipal. Tem até uma divulgação de uma ordem de missão, um documento privado nosso, né? Da instituição. Faltou totalmente com o seu trabalho, né? Com a sua função, né? Divulgar um documento, né? Isso aí é inadmissível. Então foi um guarda, a gente já sabe. Não vou falar o nome. Nem precisa. Só digo que, o esclarecimento aqui é só para dizer à população que o prefeito, a B, C ou D, tem direito à proteção da guarda. É um trabalho legal, é uma função legal, é uma atitude legal, é uma competência legal esse amparo. Então, estamos apurando só para esclarecer que a guarda, a instituição, está à disposição da população, qualquer sinistro, ocorrência. Ligue 99288-800-153 e novamente reforço, ligue para a Polícia Militar 190. Estamos à disposição e esclarecer as ações da guarda, a transparência, que sempre a gente está aqui para divulgar a transparência, divulgar os trabalhos, uma transparência do nosso trabalho, um trabalho sério, trabalho que a gente trata bem todo mundo, né? Cordialmente. Queremos harmonia. Então, a própria instituição está, todos os guardas estão indignados por tal ação, né? Essa ação impensada. Eu levo para esse lugar. Mas, que fique bem claro que a gente também está aqui para apurar o suado, porque somos regidos pelo RDI. Tá aí, então, o Jorge Luiz, comandante da Guarda Municipal de Pacajus, falando para a gente, né? Explicando melhor essa situação ocorrida. Então, com imagens de Agne Oliveira, eu sou o Pedro Estevam, para o programa Ponto a Ponto com Alex Montenegro. Então, com imagens de Agne Oliveira, eu sou o Pedro Estevam, para o programa Ponto com Alex Montenegro.